Paz, Senhor Dá paz, Senhor, para aqueles que vivem na terra Procurando guerra, fazendo mal pra alguém Dá paz, Senhor, para as nossas crianças Que vivem abandonadas e aquelas maltratadas Dá paz, Senhor, para o povo que vive perdido Ao povo sofrido Que não tem o pão Nem o abraço do irmão Ter paz e terra aos que não tem onde morar Senhor, a terra está acabando Pessoas se matando Tudo está sumindo Senhor, o mundo está em guerra Proteja a nossa terra Dá paz ao sofrendo Paz, Senhor, para as nossas crianças Que vivem abandonadas e aquelas maltratadas Dá paz, Senhor, para o povo que vive perdido Ao povo sofrido Que não tem o pão Nem o abraço do irmão Nem o abraço do irmão Ter paz e terra aos que não tem Onde mora Senhor, a terra aos que não tem Senhor, a terra está acabando Pessoas se matando Tudo está sumindo Senhor, o mundo está em guerra Proteja, proteja a nossa terra E a paz é o sofrer Senhor, a terra está acabando Pessoas se matando Tudo está sumindo Senhor, o mundo está em guerra Proteja nossa terra A paz é o sofrer Ao sofrer A paz é o sofrer A paz é o sofrer